E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patrícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry, pessoal! E vamos hoje dominar mais uma torre, galera! Deixa eu mostrar a localização no mapa de onde é essa torre. Eu acho que seria o equivalente à terceira ou quarta torre, certo? Mais uma do sul. Falta ela e essa pra gente dominar praticamente todo o sul e aí vai ficar mais tranquilo de fazer missões, né galera? O mapa é muito grande, eu queria fazer um rush e liberar todas as torres, porque o jogo só começa de verdade depois que você libera todas as torres e tal. Até porque aí também você vai começar a ganhar um monte de arma de graça, então o recomendável é que você compre o kit básico de armas, depois disso... Eita porra! Foz, 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 não deixa eu te ver não, não deixa eu me ver não. Beleza. Daqui eu já vou largar o carro pelo jeito e a torre tá ali em cima, então deve ter algum caminho alternativo pra gente chegar até lá. Eu vou tentar ir pelo mato, tem alguns inimigos... Apesar de aqueles inimigos ali, eu não sei o que eles tão fazendo ali, velho, não é um lugar normal pra eles. Mas enfim... Então pessoal, eu tô afim de... Ai, ferrou, ferrou, já dá pra entrar. Ai, caralho. Tigre é chato pra caralho. Ai, caralho. Nossa, duas trechadas não foi suficiente, filha tá... Ai, nossa. Caralho, esse foi em três, hein, mano. Por esse bicho eu não esperava ele aqui não, rapá. Então pessoal, eu vou dar um rush nas torres, porque eu quero liberar logo as armas de graça e tal. Porra, é uma porrada de vantagem que você tem, caralho. Por que que é um ponto especial? Eita porra, lobo. Ai, caralho, velho. Todas as trechadas pra matar o lobo é chato pra caralho também. Ai, ferrou. Ai, ai, xx, xx, repetidamente, xx, repetidamente. Tá, consegui chutar. Pera aí, eu preciso correr. Se eu der tiro aqui vai dar merda, porque tem guarda por ali. Ai, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Ai, não vou conseguir. Puta que pariu. Pera aí, pera aí. Ai, não, não cura, não cura, não cura, viado. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo subir em algum ponto alto aqui. Caralho, velho. Puta, consegui. Pelo menos aqui o lobo não sobe, mano. Agora eu vou conseguir me curar. Puta merda, não era pra isso aqui, não tava no plano não, pessoal. Era só pra chegar na torre. Pelo menos deixou o vídeo mais interessante, né? Caraca, velho. Que bicho chato da porra. Vamos tentar separar de tiro nesse filha da puta. Caralho, será que eles fugiram assim? Esse mau caráter, mano. Nossa, parece que eles não sejam chamando os amiguinhos, né? Não, deu uma na garganta dele enquanto ele vivava. Puta, que safados, mano. Como eles viram que eu não tenho posição... Eles não têm posição pra me pegar, eles fugiram. Ai, caralho, velho. Tá foda aqui. Eles destruíram a cidadezinha, mano. Que filha da mãe. Eu preciso ir até a torre, mas eu acho que eu vou matar esses lobos primeiro. Olha, eles vão chegar... Eles vão voltar, eles não conseguem. Eles ficam curiosos, ó. Beleza, deitei aquele ali. Ai, errei. Vamos pra cima daquele ali, foda-se. Ah, consegui. Boa. Boa, garoto. Limpamos aqui esse pico esquisito aqui, que eu nem sei que pico que é. Mas beleza, vamos ver o que pode ter por aqui, porque... Pra ter um monte de lobo por aqui, alguma coisa tem, né? Matar ele só na flechada é bom, porque vai me dar o dobro de pele, né? No final das contas, vamos ver o que tem aqui, velho. Pico todo cagado. Ué, é só pelos baús que tem aqui? Pelo jeito, aqui tem baú, ó. É por aqui que tem baú. Caralho, toda essa treta é só pra pegar... Deixa eu ver qual ponto que é. Pior que é, ó. Autoconserto V-Bat. Realmente, acho que o meu objetivo aqui era somente pegar os baús e talvez liberar essa mecânica aqui, né? Eu não sei pra que serve isso aqui, mas talvez eu consiga trazer meu carro e consertar, não sei. Mas enfim, vamos voltar pro objetivo do vídeo. Então, como eu tava falando pra vocês, eu quero realmente ruxar aí as torres. Liberar elas logo vai me dar arma, vai me dar mapa, vai me dar um monte de coisa, vai me facilitar, por exemplo, pra caçar depois e melhorar meus equipamentos. É um ponto fundamental, né? Em jogos da Ubisoft, liberar o mais rápido possível todas as torres, né? A gente tem uma subida aqui alternativa, eu vou fazer ela, porque eu acho que eu chamo menos atenção vindo aqui por baixo. Então a gente vai chegar por aqui, arremessar o meu arpel ali, subir um pouquinho. Eita, porra, tem um sniper ali, eu vi milho de sniper. Mais um arpelzinho por aqui. Tô vendo de longe ali, ó, o sniper. Quer dizer, eu ver ele, tudo bem, o problema é ele me ver, né? Caralho, essa torre aqui vai ser 13, porque se essa torre tem sniper, o bagulho é louco. Tô vendo ele daqui, ó, lá em cima, ó. Só que eu não vou acertar ele, não. O que eu vou fazer vai ser marcar ele, certo? Eu não posso ser visto. Beleza. Deixa eu entrar aqui nessa casinha. Tá, tô protegido do sniper aqui, ele tá olhando pro outro lado, talvez eu consiga avançar. Ih, alguém gritou, então eles viram um cadáver. Tá. Tô vendo movimentação ali, ó. Beleza, deu pra deitar mais um. Eu vi só o corpinho se mexendo aí pela grama. E agora eu consigo subir na torre, pelo menos, sem dor de cabeça e ir eliminando um por um. Talvez o sniper lá eu mate até na facada ele. E aí talvez eu até pegue a arma. O que eu fiz? Ah, filha da puta, sério mesmo? Caralho, a cobra me pegou, viada. Ah, tô vendo o sniper daqui de longe. Vamos terminar de se curar. Deixa eu esfolar essa cobra aqui, porque às vezes não dá alguma coisa, né? Ou não dá pra esfolar a cobra. Não dá. Essa porra só serve pra me fuder mesmo, né? Então vamos subir na torre e matar o sniper. E eu tô vendo ali um carinha no mapa, que eu acho que é o sniper, né? Beleza, então. Fazer a subida, pessoal. Porra, essa torre aqui foi foda, hein? Cobra. Caralho isso aqui. E o sniper, ele queira ou não, ele vira uma preocupação, né? O tempo inteiro uma preocupação, porque tomar uma snipada aqui vai me foder de perna aberta, rapaz. Beleza. Achamos o pontinho da corda, a gente vai subindo. Deixa eu ver que altura aqui o sniper tá. Tá ali uns andares pra cima, então ainda tenho como me movimentar um pouco tranquilamente. Acho que eu já achei aqui o caminho, é por aqui, né? Isso mesmo. Tem que agachar aí na moral. Cadê ele? Tá, dois andares pra cima ainda. Então vamos lá. Sobe aqui. Já tem que dar aqui, eu já tenho que conseguir atingir ele. Não, não consigo ainda. Mas já viu o andar que ele tá. Então a gente vai subir com cuidado. Mais uma escadinha. Ele tá aqui, ó. Ah, te peguei, rapaz. Tchau. Cadê o sniper? Eu quero o sniper, só que eu acho que ele vai deixar cair, né? Ah, que pena, né? Queria já roubar ele pra mim, que eu não preciso comprar ele na lojinha depois. Já vamos vir aqui liberar a bagaça e vamos ver o que vai aparecer no radar desta bodega. Mais uma torre de sino liberada, então. E vamos ver o que vai aparecer. Talvez apareça alguma coisa interessante, né? Primeiro ponto é autoconserto vibate, beleza? Que eu acredito que talvez eu leve carro quebrado aí e dê um trato. Temos o gel abandonado. Então tem alguns bichos e algumas pessoas ali. E aí no cantinho temos uma casa da família do Rai. Tranquilo, então. Mais um ponto amigável aí. Eu li o mapa agora. Eita, porra. Eu tô segurando num arco invisível, se liga. Olha que louco. Ó, tô com arco invisível, velho. Que da hora. Deixa eu ver o que acontece. Eu vou atirar. Ó, vai a flecha do arco invisível mágico. Deixa eu pegar ele aqui normalmente, pessoal. Bom, galera, então. Limpamos mais uma torre. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. O que que liberou, né? Então vai liberar provavelmente essa região aqui. Já liberou uns bichinhos de caça novo, ó. Vamos lá, então. Por aqui a gente já sabe que tem lobo tibetano. Por aqui a gente tem o tigre de bengala. Por aqui a gente tem porco. Beleza, ó. Temos uma roda money aqui. Aqui no cantinho temos... O que que é isso aqui? Uma tirta. Nem sei o que é o tirta. Mas eu tenho alguma coisa por ali também. E é isso aí. Próximo ponto, então. Vai ser esse aqui. A gente vai terminar de liberar o sul. Mas antes a gente vai ter que passar por aqui, né? Por esse posto, por esse posto. E a gente libera aqui. Aí vai ter a primeira fortaleza também. A fortaleza de Varchacote. Que aparentemente também vai me dar alguma premiação bem bacana de liberar. Apesar do nível de dificuldade bem elevado, né? É muito difícil essa porra. Então, enfim, pessoal. Essa é a minha intenção aqui no começo. Pra gente poder avançar melhor pela campanha. Na verdade a minha intenção mesmo era liberar todas as torres. Mas o mapa é tão grande que eu estou realmente com bastante preguiça, pessoal. Bom, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Lembrando, o apoio de vocês é importante pra que a série continue. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!